Galera, seguindo aí as nossas séries de testes, agora a gente vai para um hardware um pouquinho melhor. Este aqui é o PC Ideal, o nosso PC que está na casa aí dos R$3.500,00, o orçamento mais ou menos, um cara que a gente tenta direcionar para conseguir o melhor balanço entre performance e preço. Então nós estamos falando de um cara aqui que é para ter uma qualidade intermediária, não gastar demais, mas ao mesmo tempo não economizar demais. Então é um cara que a gente indica para você ter um bom desempenho com os games, para você encarar qualquer franquia sem problemas. Então, por isso que ele ganha aí alguns upgrades relevantes, por exemplo, ele tem o Core i5, ele tem uma GTX 1660 Ti, ele tem 16 GB de memória RAM, nesse momento está instaladinho ali, e a gente em breve deve atualizar esse cara. Então a gente vai dar uma olhada como é que está o mercado, já tinha prometido isso alguns vídeos atrás. Em breve a gente deve ter vídeos mudando aí as configurações de todos esses PCs para vocês verem qual é a realidade do mercado que deu uma mexida. A própria 1660 Ti, ela já tem uma nova placa, a 1660 Super está ali se inserindo entre ela e a 1660, tem que dar uma olhada como é que está o balanço de preços, ver se não está valendo mais a pena ir para a 1660 Super, se não tem alguma outra placa da AMD que melhorou o preço do mercado, esse tipo de coisa para a gente remontar esse computador. E agora, o objetivo do vídeo de hoje é mostrar como essa configuração está rodando o Red Dead Redemption. Então nós temos aqui, o jogo já está aberto. Bom, galera, a gente até tentou fazer um comparativo, como a gente fez em outros testes de hardware aqui no Adrena, de colocar ele rodando em Vulkan e DirectX 12 para a gente ver qual das duas APIs roda melhor, roda um melhor e no resultado nós temos que, no PC ideal, por algum motivo, não abre em DirectX 12. Então, toda vez que a gente colocava em DirectX 12, o jogo crachava, a gente não conseguia entrar nele no final. Bom, em geral, Vulkan tem se saído melhor ao longo dos nossos testes, mas a gente sempre tem preferido dar uma testada e no PC ideal, por algum motivo, não abre em DirectX 12. Então, não tem nem como fazer o comparativo. Vamos com o Vulkan. Eu, mais uma vez, vou partir da configuração que o jogo montou para essa placa. Então, em geral, eu tenho colocado os hardwares ligados aqui e tem saído alguma configuração já, por padrão. E até que o jogo, na minha opinião, está se saindo bem em sugerir as coisas, porque agora, para rodar esse jogo, ele pegou e montou como a resolução está o Full HD. Aí, está com janela sem borda. Peraí, tela cheia, sem buffer. Aí, nós estamos com o jogo em Full HD. E a qualidade que ele buscou é uma intermediária. Ele não está nem no máximo, nem no mínimo. Ele está no perfil que ele chama de equilibrado. E aí, ele tem várias coisas no médio, várias coisas no alto. Então, temos uma configuração meio de campo aqui, com algumas coisas no Ultra. Não é muito diferente da configuração que a RX 570 rodou no nosso vídeo com o PC baratinho. Então, é curioso ver uma configuração não muito distante entre os dois. Vamos ver o quanto que isso muda em termos de performance, porque a RX 570 é uma placa consideravelmente mais barata. É estranho ver uma 1660 Ti rodando num patamar de performance próximo. E a verdade é que os gráficos ficaram bons. A performance está ótima. Olha como o Core i5 está em alto uso, hein? 90%. Lembrando que ele tem dois núcleos a mais que o Core i3. O Core i3, a tampa dele foi ali. Quando a gente estava nessa região, ele conseguiu chegar, na casa dos 60 FPS, não muito mais que isso. E o i5, olha, está soando bastante também, apesar de ter dois núcleos a mais. Bom, a primeira diferença que vamos notar aqui da RX 570 para a 1660 Ti é que o jogo configurou elas de forma parecida, mas vê que a performance não é a mesma. Aqui é um dos pontos em que a gente tem o mínimo de performance. Eu estou vendo a 1660 Ti chegar a 60 nos piores momentos dela. A RX 570 em seus piores momentos estava ficando ali abaixo dos 50 em alguns casos. Ela se fazia 48, 49, enquanto que os piores momentos da 1660 Ti está sendo na casa dos... Agora consegui um 58 pela primeira vez, olha. Está sendo próximo da casa dos 60, os piores momentos da placa, mas em geral ela está segurando um pouco acima dos 60, às vezes até indo para os 70. Então, tem uma diferença aí de uns quase 20 FPS nos piores momentos de cada uma das duas. Então, apesar da qualidade gráfica estar semelhante, a configuração não está muito distante uma da outra, em termos de performance a 1660 Ti tem mais capacidade de segurar esse preset, digamos assim, do médio em Full HD, com mais capacidade de segurar na média dos 60. Eu não sabia se ele ia parar, estava só testando. O que eu vou azucrinar nesse aqui? Será que eu consigo roubar esse trenzinho? Deixa eu ver. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Vai, vai. Filhão. Vaza. Deixa eu amenizar. Que divertido. Dá para fazer um morde a só para nesse jogo aqui. Então, vamos lá. E aí, galera. Só na boa. Será que eu consigo roubar isso aqui? Espera aí. Consegue roubar esse trenzinho? Pois, não pode ser tão mal encarado assim. Então, antes de a gente partir para testes em outras qualidades, deixa eu brincar um pouquinho. Deixa eu desembarcar aqui. Vamos dar uma olhada. Quanto que o Core 5 segura? Um bom jeito de a gente fazer isso é reduzir a configuração gráfica. Dá para fazer facinho aqui usando escala de resolução. E com a escala de resolução, a gente consegue reduzir a carga sobre a placa de vídeo. Cadê? Escala de resolução, sombras, API, partícula. Aqui, escala de resolução. Vamos pôr para meio. Isso vai fazer a carga sobre a nossa placa de vídeo cair muito. E... É, os dois núcleos a mais do I5 dão uma melhoradinha na questão da performance. A gente sobe daqueles 60 FPS que estava conseguindo com o Core 3. Com o Core 5 a gente sobe aí de 60 para 80. Consegue constantemente acima dos 60 e fica aí na casa dos 80. 75 ou 80 FPS nesse trecho. Lembrando que eu estou fazendo esses testes aqui porque essa é uma região que eu sei que é muito pesada para processador, para chip gráfico. Então, em outras áreas o jogo vai rodar mais leve que isso, vai entregar mais quadros que isso. É só o ideal a gente testar onde a gente sabe que é mais difícil de rodar o jogo. Que dependendo do lugar que eu escolher, eu consigo fazer ele rodar muito bem, mas não vai representar a experiência como um todo. Então, a gente parte do lugar que é pior e a gente sabe que disso só melhora. Agora vamos fazer o contrário, então. A gente usou escala de resolução para piorar a performance da placa de vídeo, né? Para fazer ela rodar sobrando quadros, né? Deixar uma vida dela mais fácil. A 1660T é uma placa que muitas vezes a gente consegue jogar em Quad HD. Então, deixa eu tentar Quad HD para ver o que acontece. Então, a escala de resolução agora está para meio. Vamos aplicar um pouquinho mais de escala. Ah, meu Deus. Ah, ele não vai exatamente onde eu queria. Então, vamos reiniciar o jogo para fazer a escala de resolução certinha e montar o que seria o equivalente ao Quad HD. Estamos de volta. Estou aqui julgando essa cidade, rodando em Full HD. Caipiras. Vamos lá. Vamos ver o que acontece se eu coloco este joguinho em Quad HD. Essa placa, esse nosso perfil de hardware. Dependendo da situação. Ah, que mania desse jogo. Toda vez que eu fecho e abro, ele está em tela cheia. Tenho cara de olho, tá? O Red Dead está sendo chatinho de testar. Porque toda vez que você pisca, ele vai lá e põe em tela cheia. Você emborda e lego v-sync e umas coisas assim. Mas está, bonitinha, ajeitadinha. Vamos brincar com a resolução. Ai, meu Deus. Espera. Aqui. E vamos com ela. Aplicar as alterações. Ver que até o Riva deu uma reduzida ali de tamanho. Ah, bacana. Não pesou tanto assim a mudança. Está chegando perto da experiência que a gente teve. Um pouquinho abaixo. Da experiência da RX 570 em Full HD. Então, a 1660 Ti está tendo aquelas quedas para a casa dos 50. Que dependendo da situação, pode ser que atinja 60, mas está bem perto. Não precisa... Desligando um filtro ou outro, acho que dá para encarar esse jogo muito bem em Quad HD. Vamos ver esse trecho aqui que é complicadinho. Realmente. Quase, hein? Vai fazer uma coisa que eu estou afim desde que... E aí, eu vi isso aqui. Como é que dirige? Como é que dirige? Ah, eu estou em um trem em movimento. Como é que você vai me pegar, filhão? Como é que faz para continuar andando? Qual é o botão que aperta? Não dá para dirigir esse treco. Por que que eu... Ah, eu cometi um erro de plano. Ah. Você vai apertar o botão e ir para frente? Fuga estratégica. Ai, ai. O que custava ficar apertando a botãozinha para continuar fugindo? O que é que eu estou olhando para o céu? Morrido de vez, assim? Ah, não. Carregando. Tá. Ok. Ó, agora a gente está rodando a casa dos 60, quase. Bem... É... Passando perto. Foi mal. Tem duas desculpas. Meu personagem... Eu pedi desculpa. Meu personagem não tinha essa vibe. Oh, ninguém viu eu roubando? Ah, me viram. Vai. Sai, 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 sai. Ihá. Enfim, eu vou realizar meu sonho de roubar o cavalinho. E vai ser em Quad HD. Coisa linda. Vai, vai. Ihá. Ninguém vai me impedir de ter a carroça que eu sempre sonhei nos últimos dois vídeos que eu estou testando, não é, Dad? Nossa Senhora, mas quanta polícia tinha nessa época. Uh. Vai, vai. Nossa, estou quase morrendo, é isso? Não, tem que ter. Vai, 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 vai. Suckers. Ah, não, outro. Ihá. Meu Deus, o que eu fiz com o pescoço do meu cavalo? Da ré. Vai. Aqui, ó. Ih. Tá bem. Vem cá. Dá pra brincar bastante. Dá pra usurinar bastante esse jogo, né? Ah, um detalhe interessante. Agora que a gente está com uma configuração com mais de 8 GB de memória RAM, vê que a gente antes estava consumindo menos que 8 GB de RAM e agora está subindo para mais de 8 GB. Então, se eu tivesse uma configuração de 8 GB, se eu ia ter problemas, não necessariamente eu ia estar com problemas nesse trecho. É porque quando você... Ó, agora até começou a ter menos memória. Primeiro porque o... Au. Oh, ainda estou sendo perseguido. Primeiro porque quando você tem... Vai, entra, entra. Aff. Quando você tem mais memória, o computador acaba alocando mais, até porque tem mais disponível. Outra coisa que é importante vocês ficarem de olho é que o Riva, ele não necessariamente mostra quanta memória está sendo usada. Ele diz quanto a memória está sendo alocada pelo sistema. Então, o Windows agora está consumindo 8 GB. Não quer dizer que tenha exatamente 8 GB em uso, mas os softwares, os softwares em ação estão alocando 8 GB. Se a memória RAM é uma memória bastante eficiente, você tem que... O computador tem mais aqui. Se você tem bastante, tem que aproveitar ao máximo. Está aí. Espera. Meu plano não deu exatamente como eu queria, porque eu fiquei sem cavalo, sem carroça. Cadê o cavalo que eu cheguei aqui? Eita. O que você tem na cabeça? Como é que você sobreviveu esse tiro? Ele parecia que estava usando aqueles... Ah, não. Ele é grisalha. Eu achei que ele estava usando aqueles... Sabe aquele chapéu de papel alumínio? Indo para uma outra área. Olha como mudou o consumo do Core 9. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou trazer de novo para o Full HD. Para vocês verem a diferença de como o hardware é usado. Então vamos voltar para o Full HD. Para vocês verem como... Aquela região da cidade é muito pesada para o processador. Olha o uso do Core... Olha o uso do Core 5 agora. Chamei de Core 9, né? Qual é o do Core 5? A placa de vídeo ainda está em um perfil de performance parecido. Então a vegetação é pesada. Quando você não tem a cidade, aí é a vegetação que pesa para a placa de vídeo. Mas o Core 5 parece estar passando bem menos trabalho. Vamos lá deixar modo batata para ver o quanto que ele conseguiria aqui. Escala de resolução. Aí. É... Nós. Até que não mudou tanto não. Está na casa dos 90 FPS também. Quer dizer... Mudou um tanto porque antes chegava a cair para 75 e tal. Mas para o processador dá muito mais trabalho. Você está em uma cidade cheia de NPCs, cheia de objetos. Aqui não. Aqui a gente está em uma vegetação. Tem bem menos objetos. Tem bem menos geometria para o processador se preocupar. A gente está jogando... Ao invés de jogar no 75, a gente está jogando no... Ah! Na casa dos 90 FPS. Au! Está um pouquinho difícil de mirar porque vocês estão em baixa resolução. Ih, eu morri. Bom, galera. Algumas impressões que tem o meu jogo. Em geral, eu acho que foi bom o resultado. A gente conseguiu jogar em Quad HD na casa dos 50 FPS. A gente conseguiu jogar em Full HD acima dos 60. Só que tem um detalhe importante. Vocês viram que não dá para a gente jogar as coisas no Ultra. Está pesando demais para você jogar no Ultra. Então, a 1660 Ti é uma placa que eu estou acostumado e nos testes que a gente tem feito. Você pegar, colocar ela em qualidade Ultra e ela rodar em uma taxa altíssima de quadros. E não é o que está acontecendo aqui. Então, inclusive, eu vou aqui mexer nisso para vocês verem. Vamos colocar no Ultra a 60 FPS. No Ultra a Info HD. Deixa eu só... Ah, deu para aplicar? Você não pediu para reiniciar? Que estranho. Vamos aplicar alterações. Olha, estou surpreso que ele não... Ah, talvez ele só precise reiniciar quando é questão de texturas. Mas olha só, quando você volta, você coloca em Full HD e qualidade Ultra, o que acontece? É isso aqui, olha. Não. Espera que ele está... Acho que é melhor a gente reiniciar. Ah, não. Eu ainda estou com escala de resolução. Por isso que está tudo tão estranho. Esse jogo para pôr no Ultra não está dando. Aqui, olha. Por isso que ele está conseguindo ir bem. A gente tem que desligar a escala de resolução. Eu e esse menu. Pronto, tem que ser no teclado. Não dá para ir no mouse e fazer isso, porque senão você erra. Beleza. Se você liga esse jogo em qualidade Ultra, ele já começa a ficar muito pesado para muitos dos hardwares. Então, vê o que acontece. É uma placa que eu disse que em Full HD ela sobrava em qualidade Ultra. Quando você coloca o Red Dead na 1660 Ti, ela não tem fôlego para empurrar a Full HD qualidade Ultra. Tanto que a NVIDIA recomendou para qualidade alta você pegar uma RTX 2060, que é o próximo degrau depois desse. Então, a NVIDIA também deve ter desligado um ou outro filtro para recomendar a 2060 para Full HD. Então, realmente, se você está mirando em Ultra, em ligar todos os filtros, o jogo está bastante pesado. Só que, bom, eu não sei vocês. Eu não estou sentindo tanta diferença assim na qualidade gráfica de como eu estava jogando antes e agora. Então, por exemplo, estou com a cena aqui. Isso aqui é o Ultra. Vamos pôr aqui um tempinho. Quer dizer, eu ia mostrar, mas eu passo um cavalo. Vou deixar aqui para vocês verem. Vou pegar uma cena legal. Pode ser aqui, eu acho. Aqui é uma boa região para a gente comparar. Então, se você para aqui, isso aqui é o jogo rodando no Ultra. E se você vai lá e troca para o Alto, ou como ele estava fazendo, ele estava fazendo aqui, mais ou menos no... Esse aqui é o padrão que ele estava buscando. Vamos aplicar essas alterações. Confirmar. E aqui está ele rodando no Alto. Dá para perceber um pouco mais de serrilhado já de cara. Alguns efeitos. Dá para notar algumas diferenças em alguns efeitos. Mas quando você olha a diferença de performance... Estou tentando comparar. Ai, meu Deus. Passa aqui. Passa para poder mostrar a diferença. Quando você compara a diferença de qualidade gráfica, não compensa você ir para o Ultra por causa do impacto tão grande em performance. Então, é o jeito, galera. Se você está mirando em Full HD... Se você está mirando na qualidade Ultra, realmente o Red Dead está muito pesado. Agora, se você aceitar jogar no personalizado... O jogo está bem bonito nessa configuração intermediária. Dá para jogar em Full HD, em uma taxa acima dos 60 FPS. E se você jogar... Também dá para mirar ali em Quad HD, mas quem sabe tem que baixar um pouquinho mais a qualidade para você conseguir levar o jogo nessa resolução mais alta. Bom, galera. Para mais testes, a gente já testou esse game no PC baratinho, no PC da crise e também no PC caro aí, no nosso Inove mais RTX 2080 Ti. Então, é só vocês darem uma olhada lá no canal. Esses vídeos já estão todos no ar. E a gente ainda tem mais um teste ainda. Nós temos que dar uma olhada no nosso PC ideal... No nosso PC de R$ 5.000, vamos subir para um RTX 2070, vamos subir para um Ryzen 5 3600. E vamos ver o quanto isso impacta na qualidade e na performance do jogo. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.